Golaço! Aqui é do Brasil, meu Deus! Isso é Gerai, Wild DJ Fox, vagabundo! Receba! A medalha de ouro pra os moleque que são os melhores do mundo! O melhor do brasileiro e de golaço do mundo! O melhor jogador do mundo! É o cara da Lua de Prede... Receba, caralho! É o cara da Lua de Prede... É sim! Eu tô no vale, é muito louco, eu cheio de negócio na pente Ela para, sensualiza, vem jogando na minha frente Empinadinha com a mão no joelho, ela faz sua liça Empinadinha com a mão no joelho, ela sensualiza, ela faz a p... Empinadinha com a mão no joelho, ela sensualiza e faz assim Avisa quem é Goiânia, o paguio vai pegar fogo Avisa quem é Goiânia, o paguio vai pegar fogo Ana Noronense, o paguio vai pegar fogo Ana Noronense, deixa avisado aí que não tá na pista de não evitar pra não te pegar A consequência de vilão é não poder se envolver Eu boto as minas pra sentar, eu boto as minas pra sofrer Eu boto as minas pra sentar, eu boto as minas pra sofrer Eu tô tranquilão, eu não quero guerra Eu tô tranquilão, eu não quero guerra Eu tô vivendo é melhor fazer tocar do Variché Eu tô mantendo é melhor fazer tocar do Variché Eu tô tranquilão, hoje eu não quero guerra Eu tô vivendo é melhor fazer tocar do Pariché Eu tô vivendo é melhor fazer tocar do Variché Tchuuu, receba, gol de prata, eu tenho que ganhar o prêmio de melhor do brasileiro e de golaço do mundo O melhor jogador do mundo, na verdade eu não vou te prender Tchuuu Tchuuu